Fala Curioso! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Biólogo Curioso. Hoje vocês vão conferir o vídeo da Semana da Biologia, que é um evento organizado aqui pelo Centro Acadêmico da Biologia, que aconteceu do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro, que é marcado pelo dia do biólogo. O evento contou com várias palestras informativas sobre a função do biólogo, por que o estado do RN precisa de biólogos e como o biólogo pode atuar em diversas funções. É isso aí, confere o vídeo. Música 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 Então, primeiro é um prazer estar falando com você e parabéns pela apresentação. Ela ministrou a palestra aqui sobre a unidade de conservação do Adol das Alcas. Nós vamos fazer algumas perguntas para ela. Primeiro, Zé, como foi o começo dessa ocupação do Adol das Alcas e qual a dificuldade de se ocupar uma área virgem? Bom, primeiro pelo isolamento geográfico. A Alcas está distante de 270 quilômetros de Natal e 148 quilômetros de Fernando de Noronha. É uma área de animais, entendeu? Então, assim, não tem manancial de água potável. É a área muito restrita à ocupação humana. Então, a gente chegou lá ocupando com barracas, sem comunicação. Então, nós íamos para o Adol das Alcas e a gente só ia ter notícias do mundo quando a gente retornava. E também pela falta de conhecimento. Não se sabiam das correntes, das temporadas de suel, quais espécies que ocorriam. Que tinham espécies que eram prejudiciais à saúde humana. Então, era um Adol desconhecido. Que aos poucos, através da ciência, através das pesquisas, ele foi sendo conhecido. E isso foi melhorando as nossas condições de vida na área do Adol. Quanto à dificuldade, você chegou a comentar dos pescadores daquela época que você comentasse um pouco sobre isso? É, então, rocas era uma área bastante ocupada pela pesca ilegal. Porque a reserva foi criada em 5 de junho de 79, mas só foi implantada em 1998. Então, durante esse tempo, os pescadores continuavam atuando lá na unidade. E quando a gente foi ocupar, para eles foi como se fosse uma afronta, um confronto. E eles desciam na ilha, eles nos ameaçavam, eles corriam atrás da gente. A gente saía de barco inflável, atrás de um pescador. Quando a gente estava distante, umas duas meninas do atol, ele voltava o barco em direção ao nosso barco. E a gente voltava correndo para o atol. Então, era uma briga de gato e rato. Quem ganhou foi o gato. Hoje, a pesca está afastada da área da unidade de conservação. A gente teve o apoio da Marinha, da Aeronauta, da Polícia Federal, do Ministério Público, do IBAMA, da nossa própria instituição. E fez com que a gente conseguisse corribir a pesca ilegal na área da unidade. Que bom! E hoje, eu queria que você falasse sobre as pesquisas que estão acontecendo lá. E qual a importância dessa pesquisa e conservação da dor das voltas para a academia? Então, nós temos hoje uma média de 60 licenças de pesquisa. Isso faz com que a estação esteja ocupada até 2019. A maior parte das pesquisas é para o pessoal do mestrado e doutorado. E Rocas é uma área que tem sempre novas descobertas, novos conhecimentos. Então, lá é um laboratório natural. Então, você lá tem a oportunidade de registrar comportamentos de uma forma mais natural possível. Por quê? Porque não tem um ser humano invadindo o espaço dos animais. Nós somos cinco. Eles são milhões. Então, lá é de uma importância grande também para os estudos com relação aos efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente tem trabalhos envolvendo isso. Tem envolvendo a questão da produção marinha. Isso atinge áreas de tartarugas, isso atinge áreas de lagostas, atinge áreas de aves. Então, a gente está sempre tendo uma resposta através da pesquisa. Temos coletas de sangue dos animais para ver o status de saúde. Temos a questão de genética para ver a conectividade entre ilhas. É um bicho do Apal, um bicho de Noronha, um bicho de São Paulo. Então, a gente se interliga com outras áreas de pesquisa para que a gente tenha a chance de preservar cada vez mais o Adol das Rolas. Muito obrigado, Zé Minha. Então, galera, essa aqui é a Marisélia Vito, gestora da Unidade de Conservação da Adol das Rolas. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, galera, estamos aqui com a professora Maria de Fatma Cavalcanti, que é professora de paleontologia aqui do curso de Ciências Biológicas. E ela deu a palestra hoje sobre o patrimônio fossilífero do RN. Então, algumas perguntas a gente vai fazer para ela para derem informações para vocês. Então, Maria de Fatma, professora, chamada professora. Fique à vontade. Por que em um estado tão rico em paleontologia como o RN, a população e até mesmo alguns estudantes universitários ainda não conhecem bem essa riqueza do Rio Grande do Norte? Bom, pelo resumo que mostramos hoje aqui, dá para a gente ter uma ideia que o estado é rico, tanto em paleontologia de vertebrado, quanto em vertebrados, como eu falei da nação de Andaira, falei dos tanques, das cadernas, das rabinas. No caso dos estudantes universitários, pelo menos os que passam pela disciplina, eu acredito que isso seja devido ao fato deles pagarem a disciplina já no... quando estão terminando o curso, praticamente no último ou no penúltimo período. Então, eles já chegam lá no museu, muitas vezes eu me queixo muito, eles chegam lá no museu Câmara Cascudo com o seu direcionamento já firmado. Então, por mais que alguém esforce, eu não consigo mais orgariar nenhum para a paleontologia. Antigamente, a disciplina era mais pelo meio do curso. Então, o pessoal estava conhecendo todos os campos de atuação do biólogo. Então, aqui e acolá um ou outro se encantava pela paleontologia, que é uma disciplina, é um ponto de vista muito fascinante. E o que eu acho mais fascinante é a gente observar que a paleontologia não é só dinossauro. É uma luta que a gente tem que ter para mostrar para a criança, mostrar para o adolescente que a paleontologia tem outros grupos igualmente importantes. Os dinossauros são importantes. Eles fascinam todo mundo. Mas, nós temos uma megafauna igualmente importante e igualmente fascinante. Muito obrigado. Então, sabendo dessa riqueza e que os alunos precisam realmente conhecer essa riqueza paleontológica do Rio Grande do Norte, qual a maneira de combater essa falta de conhecimento? E para o aluno que quer adquirir esse conhecimento sobre paleontologia, quais os caminhos que ele deve ter, quais as alternativas que ele tem? Bom, eu acho que é fundamental o evento dessa natureza que vocês promoveram agora. Onde estão alunos que estão entrando na universidade, que estão começando o curso, então eles estão vendo novas possibilidades de estudo, de trabalho. Então, eu acredito que isso seja fundamental e para que ele ingresse no estudo da paleontologia, ele pode, ao longo do curso, ir se agregando ao professor de paleontologia, aos pesquisadores da paleontologia e possa fazer o seu TCC. Como já tive alunos de ciências biológicas fazendo TCC em paleonto, já tive alunos de geologia fazendo TCC em paleontologia. Então, eu acredito que o processo, o caminho é esse. É lento, é bem verdade. Mas, eu acredito que esse seja o caminho. Parabenizo vocês pela investida, né? A primeira semana da biologia, que essa seja a primeira de uma série. Muito obrigado, professora Maria do Fátima. E que a gente possa se encontrar mais vezes para falar de assuntos mais interessantes. Muito obrigado. Fala galera, aqui para encerrar o nosso vídeo sobre a semana da biologia, a gente vai conversar com as meninas que organizaram, Alana e Poliana, e a gente vai conversar um pouco sobre como foi organizar esse evento. Então, como foi que vocês tiveram essa ideia de fazer essa semana da biologia? Tá, a ideia surgiu a partir de reuniões do centro acadêmico, e a gente sentia muita falta de algum evento que comemorasse o dia do biólogo aqui na UFRN. A gente já está nos últimos períodos, está quase para se formar, e a gente desde então não teve nada em comemoração do dia do biólogo aqui na UFRN. E a gente, enquanto gestão atual do centro acadêmico, a gente se viu na obrigação de não deixar essa data passar em branco mais uma vez. E aí a gente foi pensar nessa temática, nessa temática de pensar o biólogo atuando no Rio Grande do Norte. Acho que isso foi algo que a gente entrou em consenso, né, de achar que era uma necessidade, a gente está discutindo, de trazer esse tema para a semana da biologia. Quais as dificuldades que vocês encontraram para urbanizar esse evento? Porque a gente sabe que não é fácil urbanizar um evento dentro da universidade. É, não é fácil. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente passou muitas semanas foi para montar a programação. A gente queria pessoas para falar sobre diversos temas, sobre as áreas de atuação que o biólogo pode dar aqui no Rio Grande do Norte. E a gente listou várias, várias problemáticas que a gente encontrou, que a gente achou de tema relevante para se descobrir no evento. Porém, a gente encontrou dificuldades para encontrar essas pessoas para virem. E a gente enviou e-mail para todos os professores aqui da graduação biólogos. Então, nada, ninguém melhor do que eles para ajudar a gente nesse evento. E a gente recebeu poucas respostas. A gente teve pouco apoio, na verdade, dos professores para indicar pessoas. A gente mandou um texto falando do objetivo do evento e as temáticas que a gente queria abordar por cima. Mas a gente teve que realmente ralar entre a gente e sair pesquisando, perguntando indicações. Estão explicando aquilo que é problemática. Montar a programação. Chamar pessoas e apoio de professores que a gente considerou pouco. E apoio também para... Além da participação dos estudantes, né? Além do apoio dos próprios estudantes. A gente publicou, né? Foi chamada que a gente podia programar esse evento e que o apoio dos estudantes é fundamental para a organização do evento. Então, a gente também considerou baixo o apoio dos estudantes. E a gente acabou tendo uma programação muito extensa. E que demandou um esforço da gente. E só, nossa, assim, de estar todos os dias lá na frente. De estar organizando, de estar agilizando Coffee Break. De estar resolvendo problemas que surgem no dia do evento. Surge alguma coisa, falta algo. Então, a gente tem que, em cinco pessoas, estar desdobrando esses problemas. Então, eu acho que é mais a rede de apoio que não foi muito forte para a construção do evento. Certo. Apesar dessas dificuldades, a gente teve o evento e foi muito bom, particularmente falando. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, para vocês que estiveram à frente do evento, como foi o evento, a expectativa que vocês queriam e os estudantes acendidos. O evento, ele, como um todo, foi muito bom. Assim, eu acho que a gente ficou muito feliz em ter organizado esse espaço. Acho que as nossas ideias, elas acabaram se encontrando ali. A ideia de ter aula prática na Gamboa, de a gente ter uma intervenção no dia da praia. E de estar discutindo aqui. Então, assim, tudo foi muito bem pensado para tentar suprir o máximo de demandas que a gente sente, assim, do nosso curso, da nossa formação aqui na UFRN. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu juntar um número bom de estudantes para um evento sem apoio. Enfim, com todos esses problemas, a gente conseguiu lotar o auditório em vários espaços. A gente conseguiu ter participação de alguns professores, algumas ONGs e alguns grupos. Pessoas que puderam vir contribuir com a gente. E a gente acabou conectando pessoas de vários espaços para inspirá-los nesse evento. Eu achei muito positivo nesse evento. Eu acredito que os professores que apoiaram foram fundamentais. Foi uma ajuda fundamental para o evento, a participação dos estudantes no evento. Eu acredito que a gente ter trazido também pessoas de outras universidades acabou sendo um ponto também positivo. Porque a gente, agora, tem um grupo no WhatsApp que a gente tem, que é biólogos e biólogas portuguares. Então, nesse grupo, a gente fica discutindo ações futuras. Então, essa rede de colaboração, de contato que foi criada no evento vai ser fundamental para posteridades. E eu acho que um dia fundamental do evento foi o dia do Solucionando Problemas à tarde. Que a gente criou uma árvore de problemas e que a gente estava estudante com estudante. Foi um contato muito bacana. E os grupos escolheram problemáticas que buscam soluções para solucionar. Então, foi um exercício muito bom. E foi até resultado das discussões que a gente teve no planeta. E, para além disso, já falando desse curso do WhatsApp, a gente conseguiu organizar um grupo para que a próxima semana da biologia aconteça, no próximo ano. A ideia do grupo do WhatsApp é que a gente conectou biólogos daqui, principalmente da Grande Natal. Mas a ideia é que esse grupo se amplie para biólogos de todo o estado. E que a gente tenha essa rede de estudantes biólogos e de biólogos já formados, conectados. E que a gente consiga, todo ano, organizar a Semana da Biologia. Inclusive, a gente já conseguiu juntar um grupo de pessoas interessadas. Porque, esse ano, nós já estamos no centro acadêmico. Mas, próximo ano, nós não seremos mais. A gente vai se formar. Tem essa rotatividade, né? E aí, para garantir que esse evento sempre aconteça, a gente pensou nessa ideia de articular com o grupo do WhatsApp. E a gente espera que, realmente, o próximo ano aconteça, a segunda Semana da Biologia, até que vire uma tradução. E é isso. Foi alto. Então, como elas citaram aqui, a gente teve três dias de palestra. Nós tivemos mais um dia da Gamboa de Jaguari, porque a gente também gravou o vídeo. O link vai estar na descrição. Nós tivemos também o dia no domingo, que foi o dia 3 de setembro, que foi o dia mesmo do biólogo. E a gente foi à praia, a gente teve um ato lá de conscientização sobre o lixo e tal. Uma oficina com o pessoal do projeto de cetáceos na Costa Branca. Então, é isso aí. A gente... Se vocês estão vendo esse vídeo e não tiveram contato com a gente, vocês podem entrar em contato pelo Instagram da gente. Biólogo Curioso. E pode deixar seu número para a gente colocar no grupo Biólogos e Biólogas Portuguares. E é isso aí, gente. Desde já já convido a todos para a próxima Semana da Biologia, do próximo ano. É isso. Adorei.